Ai meu Deus, é agora! Ai, vai ele! Por que eles querem ser tão rápido? Ok, vamos para o nosso hotel cedido pelo presidente, porque nós somos especiais! Ai meu Deus, é ela! E o Pikachu dela? Eu nem sei qual o nome ainda, mas ele é fofo! Ah, desafio não tinha, certo? Você está treinando até agora? Ei, me ajude uma coisa, eu quero ver se estou pronta para o próximo desafio de ginásio. Ah, tá legal! O que? Então você ainda quer batalhar? Foi você que me chamou! Ok! Uma batalha completamente sem sentido contra Mernie! O Marnie! Eu acho que é Marnie, fica mais bonito! Mas não tão mais bonito do que esse cabelinho balançando aos ventos! Por que aqueles caras estão ali do lado torcendo? Ah, tá legal! Eu acho que o caras não é o melhor pokémon para trazer aqui agora! Eu tenho quase certeza que esse pokémon aí dela é tipo água ou elétrico, não me lembro! Mas ele parece ser muito tipo água! Então, eu vou confiar nos meus instintos e trazer para cá o Snover! Eu espero que dê muito dano! Vamos lá! A Snover, na verdade! Ele já vai dar... Eu odeio essa animação do gelo! Ela leva um século! Toma muito tempo da batalha! Só para dar um tantinho de dano! Essa porcaria tem veneno! What? Ok! Eu não esperava por essa! Ai, droga! Ele não é de água, é? Icewind! Ai, meu Deus do céu! Eu venho no choque! Ai, droga! Não, toma hitkill! Foi tudo calculado! Icewind agora vai dar hitkill nele se tudo der certo! Não vai dar hitkill nele de jeito nenhum! Meu Deus do céu, cara! Eu podia jurar que essa porcaria era tipo água! Talvez ainda seja! Talvez ele só... Não, não é! Porque ele não é efetivo contra o tipo grama! Que droga, cara! Ah! Ok! Eu vou tentar o Icewind de novo só porque eu acho que eu tenho mais agilidade do que ele! Então, isso deve... Isso! Caramba, cara! Foi tudo perfeitamente calculado! Nos mínimos detalhes! Diminuir a agilidade dele foi o meu movimento de mestre pra essa batalha! Vamos trocar de Pokémon? Eu acho que o Snurro já fez o bastante por enquanto! Dresdno! Entra em campo agora, meu amigo! Você vai poder batalhar contra um Pokémon que talvez não seja tipo água! Scrag! Esse parece ser o nome de Pokémon tipo... É você, cara! Ai, meu Deus! Ok! Vamos... Water Gun! Eu acho que o Rock Tom, mesmo não efetivo, arrasaria com a cara dele! Porque o Rock Tom é super roubado! Mas tudo bem! Oh, meu Deus do céu! Ok! Marni! Eu vou te chamar de Marni! Mesmo que a pronúncia provavelmente seja Merni! Eu não sei! Eu vou falar Marni porque é mais bonitinho! Você machuca, cara! Mas o Red Bull deve machucar mais! Sim! Ha! Já é um adeus pro seu Scrag aí! Eu odeio esse Pokémon! Ele é muito sem graça! Mas tudo bem! Próximo da lista! Finalmente parou também a neve! Eu não aguentava mais aquilo! Morpeckle! Quem é esse Pokémon? Eu não sei! Vamos trocar de Pokémon! Cover Squire agora! Será que é o Pikachu já? Não tem como você não falar que aquele Pokémon é o Pikachu, cara! É! É o Pikachu! Acabou com a brincadeira agora! É por isso que eu não vou desistir! Foi isso que ela disse! Eu não sei! Foi muito rápido! Eu tentei traduzir muito rápido! É o Morpeckle! É o Pikachu! Cara! Eu tenho que dizer! De todos os usuários da Game Freak! De... Ahn... Eu acho que os meus movimentos expressam os meus sentimentos! O que você acha? Você quer me morder? Então é isso? Você mandou um bite? Ai meu Deus! Que fofo! Ok! Não tão fofo! Ahn... Uh-oh! Pluck? Talvez! Isso deve dar um bom dano, eu acho! Outro bite! Minha nossa, cara! Morde meu braço! Não meu cover squire! É, mas... Ué! Não foi o Pluck? Eu errei! O que aconteceu? Eu não prestei atenção! O Thunder Shock! Isso é o Pikachu, cara! De todos os usuários de Pokémon! De chaveiro! De sorvete! Esse é o pior de todos! Porque é literalmente o mesmo reciclado pra outro nome e tudo mais! Eu não sei que tem alguma coisa a ver com o Pikachu aí, tudo bem! Mas eu acho que não tem! Ok! Eu... Eu já tomei uma surra pra ela! Eu tentei todos os tipos de golpes possíveis! Nada deu muito dano! Ou eu errei! Então... É... Meu Deus! Eu levei... Três minutos pra descobrir que o Double Kick seria o mais efetivo! Porque essas batalhas em Pokémon levam um século pra rolar! Por quê? Porque elas basicamente... Tem muito texto durante elas! Mas é! Derrotamos a Marnie! Tá tudo bem, minha querida! Não se preocupa! Você deu o seu melhor! Você tá prontíssima pro ginato! Uh-oh! Aí vamos nós! Eu tava querendo muito o Gengar, cara! Eu vou pegar o Router agora! E quando eu viajar, que vai ser daqui a pouco, eu vou poder trocar com... Com o meu amigo pra poder pegar o... O... O Gengar! Eu acho que... É melhor descansarmos agora pra amanhã! É melhor você ir dormir também! Ura! 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 Mas hoje eu... Cara... Você me lembra? Eu dropei a parte 4! Eu não aguento mais! A parte 4 é muito chata, cara! Me desculpem! Eu vou ganhar muito deslike agora, né? Enfim! Na manhã é o seguinte! Bom dia, Anne! Bom dia! Como você tá? Tem muita fanart nossa aí na internet, sabia? Aquele seu amigo já foi para o ginásio! O cartão da Liga do Cabu deveria... Ajudar contra ele, mas... Eu acabei com algumas cópias a mais! Então... Eu vou dar pra você! Não fique tão lisonjeada! Não é nada demais! Ah... Valeu! A gente consegue os cartões de Liga de um jeito tão estranho! Fica com isso também! É uma coisa por ter batalhado comigo ontem! Burn Hills! Legal! Talvez isso seja útil! Obrigado! Ah... Eu aposto que você não vai ter problema derrotando... O Homem de Fogo! Certo? Por que você não vai para o estádio Motostalki e pega logo aquela insígnia? Ura! 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 Ai, meu Deus, cara! Não é possível que isso não seja uma referência! Ok! Então, assim, a Marnie tá mandando... Para lá nós vamos! E essa estátua, cara? Eu ainda não acredito que... Um cara sozinho derrotou vários Pokémon com uma espada! Não faz o menor sentido! Olha aí, meus torcedores! Valeu, galera! Valeu! Eu sei! Torça pra eu conseguir isso! Ganhar do cara! Aquela garota da garota do Pikachu que me deu ele, provavelmente... Olha ele aí! O incrível! O animado! O destemido! Rá! Tá atrasadinha, não tá? É! Cala a boca, moleque! Ó, eu já peguei a minha insígnia de fogo! Aquele que a Bu tá pegando fogo! Ele é exatamente o que você espera dele! E a minha batalha com ele foi demais! Mesmo com a minha equipe mais forte, foi realmente um belo desafio! Mas eu consegui vencer no final! Vai lá, Anne! Eu aposto que você consegue derrotar aquele cara de fogo também! Tá legal! Vamos lá, então! Já demorou demais! É o quê? Dez minutos de vídeo, talvez! E até agora, eu não tive a batalha de ginásio! Vamos nessa! Cadê a Marni? Marni! E aí, galera? Eu estou pronto para batalhar contra o líder Cabu! Eu sou só um figurante! Ok, eu vou... Calma lá, deixa eu me alinhar aqui pra poder me despedir de vocês! Calma, eu não vou embora! Eu só vou no banheiro! Só me dei um segundo! Enganei vocês! Vocês acharam que eu ia encerrar o episódio, não foi? Ai, ai, irmão! Não temos muitos desafiantes aqui no líder Cabu, porque ele é muito difícil! Mas eu ficarei feliz em registrar você! Se você está aqui pra desafiar, então eu peço que você se troque! Tá legal! Eu ainda não troquei meu uniforme! Não tem nenhum uniforme maneiro pra eu colocar! Eu gosto desse porque ele é canônico, sabe? Você vai achar essa missão do ginásio de fogo um pouco diferente das outras! Vai em frente! Tá bom! Essa transição, cara... Ela é muito irada! Ela parece transição de stream! Sabe? O cara vai mudar de cena! Por que eu estou falando disso assim? Eu me sinto em uma live stream agora! Ok! E aí, Dan? Dan? Esse era o seu nome? Acho que sim! A missão da líder da equipe de fogo do ginásio vai começar! Pegue os pokémons e você conseguirá pontos! Consiga 5 pontos para concluir a missão de ginásio! Caso eu esteja se perguntando, você vai conseguir os pontos derrotando os pokémons aqui na grama alta! 1 ponto por derrotar o pokémons e 2 por capturá-lo! Mas você não vai estar sozinho nessa competição! Outros... Mordi minha língua! Outros treinadores vão te ajudar na batalha! Pense no que o seu oponente pode fazer! E tente tirar a melhor ação disso tudo! A missão de ginásio vai começar! Ok! Então 2 pontos se eu capturar! Mas se eu só quiser derrotar eles e pegar a experiência, não é melhor? Antes disso, deixa eu equipar aqui o Ripple que eu me esqueci completamente! E acabou com o clima! Eu queria começar super ansioso essa missão! Mas eu acho que eu não posso deixar isso passar! O Ripple vai ser com certeza muito útil aqui na missão! Na missão não, mas na luta contra o Kyabu! Então... Ei! Você quer me ajudar a derrotar esse Vulpix? Eu falo... Ah! Ok! Eu tenho que realmente chegar perto do Vulpix! Que maneiro! Tá bom! Que desafio mais... Cara! Sem criatividade! Por isso que ele disse que seria diferente dos outros! É realmente sem criatividade nenhuma! É um Gyarados! E uma pedra! Contra o Vulpix! Isso é a maior covardia de todas! Olha isso! Eu vou dar um hit nele! Vai ser super efetivo e vai acabar! É hitkill esse Ripple! Quer ver? Olha só! Não foi hitkill! Eu sabia! Eu só estava te testando! Mano! Ainda assim! É ridículo de roubado! Quer dizer... Por que que eu... Atualmente... Estou indo enfrentar o terceiro... Oh! Ok! Você deu dano! Mas por que que eu... Indo enfrentar o terceiro líder de Gnasa... Iria precisar de ajuda para derrotar um Vulpix? Não faz sentido! Eu agradeço mais! Não faz sentido! Não precisa disso! Eu vou... Eu vou batalhar contra alguns Pokémon! Eu provavelmente vou batalhar contra todos eles! Ou talvez eu capture um ou outro! Esse daqui eu queria... Eu ia querer capturar! Ele é muito fofinho! Mas... A maioria eu vou ter que enfrentar e tentar derrotar! Porque assim eu ganho experiência! Ganho mais experiência! Eu sei que ganho experiência capturando também! Mas... Se eu... Batalhar contra cinco... É melhor do que eu batalhar contra apenas dois! E capturar esses dois! E batalhar contra um... E derrotar esse um! Por que? É matemática! Eu ganho dois pontos a cada captura! E eu preciso de cinco! Então... Vocês entenderam, né? Uh! Finalmente! Esse foi o desafio mais chato de todos! Não é à toa que eles disseram que ia ser diferente! Valeu, galera! Obrigado! Obrigado! Muito bom desafio, viu? Vamos lá para o originato de fogo! Uhul! Transação de streamer! Ah! Aqui estamos nós! Prestes a enfrentar um dos líderes mais difíceis até agora! Eu não tenho como aguentar a minha emoção! Arrumo o cabelinho! E vamos lá! Vamos lá! Olha! Ok! E aí, galera! Só passando aqui... Vocês viram que o chão é... Calma aí! Deixa eu ver... Olha! O chão é papel de... É papel! Não é... Não é pedra de verdade! É falso! É reto! Não é pedra! Olha! Não foi preguiça da Game Freak, gente! É para ser só papel mesmo! Seria perigoso se fosse pedra de verdade! Bem-vindo! Eu sou o Cabu! Líder do Ginásio de Fogo! O fato de você estar aqui é porque você derrotou o Milo do tipo Grama... E a treinadora Nessa do tipo Água também! E essa é uma grande conquista! Todo treinador Pokémon treina bastante para alcançar a vitória! Mas significa que seu oponente também está trabalhando duro... Para vencer! No fim... A partida é decidida! Quando um dos lados consegue libertar o seu verdadeiro potencial! Olha que estádio da hora, cara! Que bonito! E aí vamos nós! Contra mais um líder do Ginásio! Que é a Buda do tipo Fogo dessa vez! Ele vai começar com uma Nine Tails! Eu gosto desse Pokémon! Principalmente porque tem o meu nome nele! Ou quase o meu nome! Tá legal! Eu vou mais uma vez supor que ele vai usar o Dynamax no último Pokémon! Eu acho que já está bem manjado isso! Poderia ser aleatório! Seria incrível! Mas eu acho que não vai ser o caso aqui! Então eu vou guardar o Dynamax para poder usar também! Como sempre! Vamos começar com o Real Pool! Você deve dar um bom dano! Real Love Wiz! Uh-oh! As batalhas contra treinadores, por outro lado, são bem mais complicadas do que contra pessoas que você encontra por aí! A inteligência artificial deles é um pouco melhor do que a dos treinadores que você encontra na rua! Ou no campo! Eu não sei! Enfim! Isso vai ser um saco, cara! O meu Garandus está queimando! Isso é muito chato! O Garandus queimando o United Tails com o Real Pool! Vai ser uma perda de tempo enorme! Mas eu vou trazer então o Dreadnall para poder poupar um pouco do tempo de vocês! Eu sei que é um pouco chato! Eu poderia estar usando o Garandus aqui para poder aproveitar o Real Pool! E também para eu... Sei lá! Só usar o Garandus! Mas... Como eu posso dizer... Eu não quero ficar vendo a batalha inteira com o Real Pool! Ai meu Deus! Agora você me deu o Real Pool de fogo! Fire Spin na real! Eu sei que não é o Real Pool! Mas enfim! Warrior Gun de novo! Ele vai usar o Ember! Seus movimentos não são páreos para o Dreadnall! Porque ele é literalmente super tanque! E o Water Gun agora... Ok! Também está dando pouco dano! Eu posso tentar o Rock Tomb! Porque eu sei que vai dar muito dano! Mas o Fire Spin está me dando mais dano do que qualquer coisa! Oh! Não! Calma! Eu não quero dar! Mas vamos tentar o Rock Tomb! Fire Spin de novo! Ele erra o ataque! Porque eu já estou sob efeito! Rock Tomb de novo! E... Maravilha! Diga adeus! Nine Tails! Até mais! Sem rei para você! Vocês não entenderam a piada provavelmente! Porque eu sou péssimo nisso! Mas está legal! Vamos lá! Ele agora vai trazer o Orca Nine! Eu adoro esse Pokémon! Vamos manter o Dreadnall! Vamos ver quanto de dano que eu consigo com o Water Gun! E se eu não der muito dano, eu apelo para o Rock Tomb! Como sempre eu tenho feito! Ele me intimidou! Sério! Se diminui o meu ataque! Agora sim que isso vai ser um saco, cara! Vou dar muito pouco dano provavelmente! Will of Whisky de novo! Eu já estou sob efeito, eu acho! Não! Aliás, era o Garazos que estava! É! Eu dei muito pouco dano! Eu vou tentar com o Rock Tomb! Ah... Geralmente esse é o Way to Go! Eu sempre acerto! Eu vou usar o Bite dessa vez! Ah... Isso deu um bom dano! Eu não consegui usar o golpe! Droga! Rock Tomb! Meu Deus! De novo isso! Droga! Não! É! Por que você tem que fazer isso comigo, cara? Eu só vou perder turnos! Quer dizer, vou perder tempo! Rock Tomb! Agora você deve acabar com o Arcanine! Não! Também não! Ok! Pelo menos a batalha vai ser um pouco mais emocionante agora! A agilidade dele acabou! Quer dizer, diminuiu! O que significa que eu vou conseguir usar o Rock Tomb! Primeiro do que ele! Certo! É! Isso vai dar um bom dano! Talvez eu consiga derrotar ele! Não! Quase! Mas foi efetivo! É o que importa! A agilidade dele caiu de novo! Isso não é importante! Ele vai aumentar a agilidade dele agora! Mas não vai ser um bom movimento, cara! Você vai perder no próximo turno! Se tudo der certo! A não ser que sua agilidade tenha passado da minha! Você vai conseguir me derrotar em um golpe! Mas o Headbutt deve ser mais do que o suficiente aqui! Ele vai usar o Bite! Aguenta firme! Dreadnall! Está tudo sob o controle! Headbutt agora! Deve dar um fim em você, Arcanine! Exatamente! Pode trazer o próximo! Eu acho que é o último Pokémon do Cabu! Se eu não me engano ele só tinha 3! Eu espero que sim! Ou não! Talvez seja mais legal ele ter o quarto! Mas! Counter! Ah! Não! Deixa o Counter pra lá! Eu não ligo muito pra ele! Uh-oh! Ai, caramba! Eu estou com 2 Pokémon! E já com o Burn! Eu tenho 2 Burn Hill, entretanto! Eu poderia colocar um deles aqui! E dar um Burn Hill! De qualquer forma! Não seria um problema! Vamos trazer o Garados! Porque eu simplesmente! Quero muito ver o Garados da Alamex! E lá vai ele! Acenda esse fogo na sua mente, Cabu! Ainda deve haver um caminho para a vitória! Ele vai usar o Pokémon esse! Sentis Karch! Eu nunca tinha ouvido falar dele! Ele é novo! Eu não sei! Mas ele vai começar já com a agilidade! Aliás, o ataque diminuído! Graças à intimidação do meu Garados! Eu poderia começar aqui usando logo o Dynamax! Seria o ideal, cara! Ele vai usar o Dynamax, certeza! Eu vou perder um turno com o Burn! Eu não estou nem aí! Eu não vou usar o Burn Hill enquanto eu estiver no Dynamax! Não é muito inteligente! Vamos só usar o Dynamax! Com o nosso golpe principal! Do Real Pool! No Max! Real Pool! Sei lá qual foi o nome que eu cliquei ali! Vamos lá, Garados! Mostra pra ele! Olha só pro tamanho desse cara! Oh! Olha o cheiro! Ela está pegando fogo! Eu sei! Mas não por muito tempo! Eu espero! Vai ele! Quem sentis Karch! Deixa o Dynamax mudar o seu tamanho! Dynamax! Você só pode estar brincando! Você tem um Dynamax! Isso não... Isso não vale, cara! Agora... Ai, caramba! Ok! Eu já entendi por que você... Holy shit! Eu já entendi por que as pessoas temem você! Vai ser uma botada de dois tipos de centropés aqui! Max Geyser agora! Meu Deus! Que animação horrorosa! Essa eu tenho que dizer pra vocês! Foi horrível! Ele estava travado! Mas ok! Eu consegui dar um bom dano e parece que começou a chover! Isso vai ser útil pra mim, eu acho! O fogo sempre queima para cima! E é para lá que nós vamos! Gigantamax! Meu Deus do céu! Isso é tudo que você tem, acabou! Ah, pelo amor de Deus! As pessoas que te enfrentaram e disseram que você era um grande campeão nunca usaram Pokémon Tipo Água! Agora olhando melhor! Meu Garados é infinitamente maior do que a sua centopeia aí! Ok! Isso vai ser um estouro pra ele! Vamos usar o Max Darkness! Só pra testar! Por que não? Mostra pra ele! Garados! Holy shit! Olha só pra isso! O dano não foi muito alto! Tem que admitir! Mas a animação foi maneira! Compensou pelo menos o Max Geyser! Eu diminuí a Special Defense dele! Nada mal! Mais uma vez esse golpe! Uh-oh! Aguenta firme! Tá tudo sob controle! Isso não vai nem fazer cóssegas ao Garados! Ok! Aguenta firme, cara! Eu tô pegando fogo de tudo que é lado! Que saco! Fire Spin é esse troço! Max Geyser! Nosso último golpe! Dynamax aqui! Vamos acabar com isso! Garados! Agora que se derritiquiu! Isso! Adeus! Cabo! Foi uma boa batalha, mas... Holy shit! Derrotar ele! Ele encantou mesmo! Foi melhor ainda! Ok! Eu sei que vocês gostam das batalhas de ginásio! Porque elas são super disputadas! Mas... Não tinha como! Essa foi ridiculamente fácil! Ele foi muito fraco contra o Garados! Não tinha como! Sinto muito! Acabou! Eu sinto muito mesmo! Um grande oponente, Pokémon! Não é uma surpresa que você venceu! Eu tentei ao máximo deixar essa batalha emocionante! Eu juro! Eu sou conhecido como a primeira muralha de todos os desafiantes de ginásio! E mesmo assim você me derrotou! Claramente o seu talento supera os meus anos de experiência! E eu ainda tenho muito o que aprender! Talvez se você tivesse mais do que três Pokémon já seria um bom começo! Eu sei que agora você e seu Pokémon se tornaram uma grande equipe! Fico feliz que pude batalhar com você hoje! Deixe-me dar essa Insígnia de Fogo como prova de que você me derrotou! E aí está! A Insígnia de Fogo! A terceira! E a do meio até! Que legal! E agora a gente pode escapar... 35! Eu posso pegar aqueles Nolats, eu acho! Graças ao fenômeno Dynamax, Pokémon pode batalhar e se tornar a cultura da região de Galar! E vocês, jovens treinadores, serão responsáveis por manter essa cultura viva! É claro! Eu espero que ao invés de mantê-la viva, vocês possam fazer ela de algo melhor ainda! Nós adultos seremos os pilares para vocês construírem isso! Tá bom, pode parar de apertar minha mão! Caramba, que awkward! E aí, Hop! Anne! Eu sabia que se alguém pudesse vencer, seria você e seu Gairados! Mas ainda assim... Aquela partida foi incrível! Me deixou em pé no meu assento... Sei lá... Ah, Danny? Desafiante Anne! Eu vejo que você fez um bom trabalho coletando as insígnias de grama, água e fogo! Por favor! Receba este TM como uma prova de sua conquista! Eu não vou usar isso! Eu detesto essa habilidade! Ela só toma tempo da batalha! É muito chata! Mas... Obrigado! E... Tome um dos uniformes também do líder Cabu! É o mesmo que ele veste! Não é o mesmo! Mas... Enfim! Eu acho que você provou suas habilidades até agora! E vocês... Você ainda tem muitos desafiantes de ginásio para enfrentar! Começando na cidade de Hammerlock! Vá para a parte de trás da Wild Area que está cercando a cidade! E lá você encontrará a Hammerlock! Com essa insígnia que nós conseguimos... Eu duvido que não tenha nenhum outro Pokémon que nós não conseguimos... Conseguiríamos capturar mais a fundo na Wild Area! Desculpa esse engasgamento! Ah... Vamos atrás deles, então! Tá legal, então! Vamos lá, Hop! Isso vai ser incrível! Eu acho! Eu não sei! Eu estou ansioso para encontrar mais Pokémon novos! Oh! Cutscene! Cutscene sem dublagem! É claro! Só com a do Tails! Depressa ela! Tá bom! Eu estou indo, cara! Hã? Oh! Você é o líder de ginásio! Mas... Por que você veio aqui ver a gente? Aposto que você já viu que eu serei o próximo grande campeão, não é? Ai, meu Deus! Não, na verdade não! Tem muitos treinadores que não conseguiram passar pelo meu ginásio! E eles apenas desistem quando me enfrentam em uma batalha! Então... Eu decidi vir aqui ver vocês pessoalmente! Vocês que me derrotaram! Tá legal! Ué! Nessa? Melo! Chegamos! Mas... Ainda bem que existem os táxis voadores! And Hop! Mas parabéns! É incrível que vocês dois derrotaram o Cabu! Ai, meu Deus! Eu te amo nessa! Nem todos os desafiantes de ginásio conseguem a insígnia do Cabu! Valeu, Milo! Nós queríamos nos reunir para ver vocês dois juntos! Como uma forma de apoiá-los! Então permitam-me parabenizar vocês com um hino de vitória dos esportes! Hã? What the... Ah! Força! 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 Hop! Você consegue também! E... Ah! What the fuck? Os líderes de ginásio que vocês enfrentarão serão oponentes bem durões! Ah! Por que que você fez aquilo? Ah! Mas eu acredito que vocês prevalecerão! Acreditem em seus pokémon e continuem seguindo em frente! Muito obrigado, pessoal Nós vamos continuar vencendo Nós temos, se quisermos enfrentar o grande campeão, afinal Vamos até Hammerlock O que? Os caras vieram lá da... Eu não vou falar isso pra não tomar de monetário Os caras vieram de longe E vocês só deram duas palavras e foram embora Ai, meu Deus Olá de novo, Wild Area Minha velha amiga Eu voltei mais forte do que antes Han, Hammerlock é por ali, entendeu? Ah, claro Você certamente pode seguir em frente direto Rushando sem nenhum Encontro no caminho Mas, agora que você tem essa insignia Você pode pegar pokémons ainda mais fortes Então Eu sei o que eu vou fazer Eu pegarei vários pokémons Para que eu possa ter uma equipe incrível E escrever a minha próxima página na minha lenda Não perca seu tempo Não é como se você fosse conseguir, de qualquer forma Vencer o desafio de Gnasa, afinal Ai, meu Deus, Bad O campeão realmente devia estar com um parafuso a menos Para recomendar vocês dois Digo Parece que o Hop não consegue nem tacar uma pokebola, certo? Ah, conta outra Não é como se você conseguisse reconhecer uma grandiosidade quando a vê Os meus lançamentos são os melhores E o meu irmão é o maior campeão que o mundo já viu Eu não vou dar ouvidos para alguém como você me insultando Ah, mas que entediante Bem, eu batalharei com você lá, então Talvez isso ajude você a entender que você é muito mais fraco Ah, pode apostar Eu sei que você desafiou a Anne numa batalha na mina de Galera número 2 e perdeu para ela E eu sou o seu maior rival O que significa que eu sou horrível comparado a ela, mas em outras palavras Não tem como você me derrotar Toda essa ladainha sobre a Anne e o campeão e blá 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 Sério, você e o seu cabelo não são páreo para mim Você não cansa disso, não Eu não tenho nada para fazer Eu vou mostrar para você minhas verdadeiras habilidades em batalha Então, até mais, Anne Quer dizer, até mais, Anne Nós tivemos o Hammerlock Assim que eu derrotar ele Até mais, Hop Espero que você não esteja tão longe do microfone da próxima vez que a gente se vê Bom, pessoal E aqui estamos nós, mais uma vez na Wild Area Esse lugar é incrível É sério, a melhor parte do jogo é Wild Area Por causa dessa câmera Só por causa disso Mas bom Eu acho que no próximo episódio eu farei o nosso caminho até o Hammerlock Me digam se vocês querem ver eu passando pela Wild Area Mostrando os Pokémon novos que vamos enfrentar Ou se vocês querem ver logo direto lá em Hammerlock Eu não sei Me digam também o que vocês querem para a série Se vocês estão gostando dela ou não Eu adoraria ouvir mais o feedback de vocês Porque eu estou gostando dela Do caminho que ela está seguindo Ela está super mais atrasada do que a dos outros youtubers Eu sei Mas Eu estou gostando dela Está um ritmo bem agradável para mim, eu acho Eu estou cortando as partes chatas e tudo mais E... É Olha só para esse lugar, cara Só esse clima É tão... Greatness, sabe? Eu não tenho uma palavra melhor em português É uma sensação muito boa Enfim Muito obrigado por assistirem, pessoal Vejo vocês no próximo episódio Obrigado ao Gaspider Banda Pop Soratari E Davi o Louco O ser e-membro de Fatal Thief Muito obrigado por apoiarem o canal Eu vejo vocês No próximo episódio de Snorlax Você é o próximo na minha lista Não E aí E aí Não